Presidente, durante essa semana vi algumas notícias saindo em alguns jornais falando sobre uma possibilidade do PL 7419 de 2006 que trata sobre a nova lei de plano de saúde não ser inserido na ordem do dia desta casa. Um verdadeiro absurdo, algo completamente inócuo, sem qualquer tipo de proporcionalidade, razoabilidade. Até porque esse projeto tramita nessa casa há incríveis 17 anos e trata sobre um assunto de extrema importância. Minha querida amiga, deputada federal, foi do PROCON, diz ela. Melhorar a qualidade do serviço de saúde suplementar. Estou como relator desse projeto há pouco mais de um mês. Já percorri todas as regiões do país com audiências públicas e sou totalmente contra a criação de mais subcomissões, de novas subcomissões para debater aquilo que já vem sendo exaustivamente debatido há 17 anos. Nós precisamos aprovar para já a nova lei de plano de saúde para proibir a rescisão unilateral do contrato, para estabelecer regras claras aos planos de saúde coletivos, para proibir reajustes desproporcionais leoninos como aqueles que os consumidores de todo o país, e no Maranhão não é diferente, reajustes de 40, 50, às vezes 90%, 200%. Hoje, fui ao Ministério da Saúde para tratar desse projeto, que estou como relator, para inserir nessa nova lei de plano de saúde também uma alteração à lei do SUS, a criação do prontuário único, para garantir mais informação sobre o cidadão, para garantir informação sobre aquilo que o cidadão vai fazer nos hospitais públicos e privados, garantindo mais sustentabilidade ao setor, para garantir maior economicidade, para garantir que os recursos públicos possam ser melhor empregados, para fazer com que o cidadão, no momento que ele fizer, por exemplo, uma tomografia num hospital público, essa informação possa ser utilizada e aproveitada também no hospital particular, para fazer com que pessoas como o pequeno José Fernando, que perdeu a sua vida de apenas quatro meses, possa ter acesso a um serviço de qualidade. Aqui, senhor presidente, eu repudio o atendimento de saúde que o José Fernando, de apenas quatro meses, não recebeu. Ele foi por quatro vezes com a sua mãe, com a sua família, buscar atendimento. Essa criança, nos seus últimos dias de vida, sofreu e sofreu muito, por causa da ganância, por causa do interesse econômico, financeiro, das empresas de plano de saúde e dos hospitais. A criança foi na emergência do Hospital Guaraz, de São Luís, no Hospital Guaraz, em São Luís, no Estado do Maranhão. E lá, mesmo precisando de atendimento de uma internação, ele não foi internado. Voltou no dia 10, retornou no dia 11 e sempre dando desculpas, falando que a mãe devia atender de uma forma, cuidar daquela criança de uma forma diferente. um completo absurdo. No dia 11, finalmente, pela manhã, quando José acordou chorando, sangrando pelo nariz e pela boca, a mãe... Para concluir, deputado. A mãe retornou ao hospital com o seu filho e o médico sugeriu a internação dessa criança. Senhor presidente, ela não foi internada porque o plano de saúde ainda estava em carência. E é esse tipo de absurdo que a gente testemunha em todo o país. A gente precisa de um serviço de saúde suplementar de qualidade, garantir saúde para todos, garantir que essas crianças possam ter oportunidade de acessar o que é seu por direito, de ter uma vida digna, de ter uma vida plena. E é nesse sentido que eu peço a sensibilidade de todos os deputados. Aqui na presença do meu amigo, querido colega e defensor do consumidor Celso Russomano, precisamos nos unir, direita, esquerda e centro, para defender a nova lei de plano de saúde. O nosso relatório, Cabo Gilberto, está pronto para ser inserido aqui na ordem do dia à espera de uma decisão do nosso presidente Artulira, que está aguardando o melhor momento para pautá-lo. E eu conto com a aprovação de todos vocês. Eu estou aqui. Clóvis, eu disse que...